Pessoal, para exames do crânio, tanto feito em decúbito dorsal quanto feito em ortostase, pessoal, vamos lembrar que nós precisamos fazer com que o paciente pare de respirar na hora do momento, no momento exato da exposição radiográfica. A DFR, ou seja, distância fonte ou foco receptor, também conhecido como distância foco filme, pessoal, vai ser quase sempre de 1 metro, ou seja, 100 centímetros, tá bom? Devemos posicionar, pessoal, protetores de aventais ali sobre o abdômen do paciente, sobre a região gonadal, os testículos, no caso dos homens, e os ovários, no caso das mulheres, não é? E devemos, pessoal, reduzir a dose ao máximo possível, reduzir o tempo ao máximo possível, por quê? Porque nós temos órgãos importantes e são extremamente radiosensíveis que estão presentes ali no crânio. Por exemplo, o cristalino ocular, logo aqui embaixo, dependendo se você não trabalhar com a colimação muito fechadinha, nós vamos ter a presença da tireoide, que vai ser diretamente radiografada, e ela é um órgão sensível à radiação e merece o nosso carinho e a nossa proteção. Sem contar, pessoal, que nós temos também toda a medula espinhal aqui atrás, não é? Que vai estar recebendo essa carga de radiação e que também merece muita atenção por ser radiosensível. Não se esqueça disso. Inscreva-se